Oi, tudo bem? Então, continuando aquela nossa série sobre pequenos espaços, hoje vamos falar sobre quartos pequenos. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. Quando você está naquele quarto que é pequenininho e você quer deixar ele bem legal, bem decorado e bem arrumado, pense em pintá-lo de cores claras, porque a cor clara vai refletir a iluminação da janela. Então, algumas vezes, nesses quartos, as janelas são pequenas, então quanto mais claras forem as paredes, com cara de mais amplo ele vai ficar. Bem, essa dica, acho que é até batida demais, eu até vi que eu não falei no vídeo sobre a sala. Aliás, se você não viu, vou deixar o link aqui na descrição e aqui no card. Eu não falei lá, mas sempre os espelhos são boas opções para também dar aquela ampliada e também essa refletida da iluminação natural. Gosto quando a gente pode colocar nas portas dos guarda-roupas, que algumas vezes nós temos que fazê-los de correr. E sendo de espelho, além de decorar e ficar bonito, você também já está otimizando aquele espaço do guarda-roupa, que é como se fosse uma parede perdida. Pense também nos móveis multifuncionais, mas assim, os móveis multifuncionais, por exemplo, aquele box da cama que embaixo dela, ela é um baú que você pode pôr sapatos ou você pode colocar cobertores, coisas que você não usa muito ou quando, vamos supor que o teu guarda-roupa não é muito grande, você tem que fazer esse rodízio de roupa de inverno e roupa de verão, então você consegue guardar lá e consegue dar essa otimizada e essa organizada. Porque também, o quarto, quanto melhor organizado ele for, até eu fui numa palestra esses dias sobre organização. E assim, essas profissionais que fazem personal organizer, elas fazem milagre em pequenos guarda-roupas. Também, algumas camas, se não tiverem aquele baú, pode ser aquelas camas com gavetões embaixo, também é a mesma forma de você aproveitar, vai pôr sapato, vai pôr cobertor ou aquelas roupas de outra estação que você não está usando. Então, já que eu falei que as paredes são aquelas paredes, tem que ser com cor clara, então usa a parede da cabeceira da cama como destaque, uma vez que você já vai ter que fazer uma cabeceira e que isso também é um investimento caro, assim como o colchão, o colchão eu vou deixar por último. Então, você já usa essa parede para fazer o destaque, então você pode trabalhar com a cabeceira conforme o seu gosto e a sua disponibilidade financeira e daí em cima você pode trabalhar com um papel de parede ou com uma pintura na cor diferente ou alguns quadros bem legais. A iluminação, a iluminação também é super importante, vale lembrar que ela tem que ser com uma cor mais amarelada para que ela fique bem aconchegante e propiciando para descanso, mas esquece aqueles abajures de chão. Então, pense em abajur para você colocar em cima da cabeceira ou então aquele pendente que vem de cima ou aquelas arandelas que são aquelas que ficam fixadas na parede. O colchão, compre uma cama proporcional ao seu espaço. Eu entendo, assim como o sofá, assim como a geladeira, às vezes é um sonho da pessoa ir lá e colocar aquela grandona já para resolver, ser bem confortável, só que assim, se não for bem proporcional ao tamanho do seu quarto, você não vai conseguir circular nele, entendeu? A cama vai ficar embutida dentro do quarto, daí não vai dar para colocar mesinha, que nem todas essas outras dicas aí que você colocar a parte do baú, a parte do gavetão embaixo, você tipo não vai conseguir acessar, né? Então, e também fica ruim, você tem que andar de lado ali dentro do quarto, isso também não é confortável. Você tolera esse tipo de situação quando é uma situação provisória, mas quando é definitivo, quando é o seu quarto que você está fazendo para você, então assim, pense na cama proporcional ao tamanho do seu quarto. Não se esquece daquela dica, hein? Da trena. Mede a cama que você quer e marca lá no chão. Tá gostando dessa série? Comenta aqui qual o ambiente que você quer que eu fale no próximo vídeo dessa série de pequenos espaços. Vou deixar o link na descrição daquele do apartamentos pequenos. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos!